Tudo começou com trovões. As crianças ficaram assustadas. Seguiu-se a chuva com rajadas de vento e granizo, um fenômeno pouco registrado na cidade de Menongue. O granizo que caiu do teto da irresidência e formou camadas no chão. Em alguns quintais, o que se via era gelo espalhado. Os moradores precisaram de carros de mão para transportar o gelo. No pátio da C-Catedral de Menongue, o gelo fez a alegria das crianças. Já passaram mais ou menos uns 30 a 40 minutos desde que a chuva parou e o gelo continua aqui acumulado em grandes montes. O que está a acontecer é milagre de Deus, pai. Eu posso dizer que isso aqui é um fenômeno. Agora hoje, olha, gelo é inacreditável. Houve mesmo quem usou o chapéu para recolher o gelo e levar para casa. Eu vou levar para casa, pai, porque a América está estragada, então vou tentar meter no coxo, na água. É por aí. Quem viu tanto gelo no chão pela primeira vez disse ter se sentido como se estivesse na Europa. Pô, eu me senti tipo, estou mesmo na Europa, onde faz muito gelo. Só faltou casaco grande. Nós aqui no Kwanukubango, isso é milagre para mim. Não foram apenas as crianças que brincaram no gelo. Olhei um senhor Manuel de 55 anos de idade. Abandonou a aula e não se importou de molhar os sapatos. Tudo para certificar-se de que se tratava realmente de gelo e realizar o sonho de uma eletizar. Mas é pela primeira vez que eu nunca vi isso. E se brincar assim parece criança, é mesmo alegria. Outros colegas do senhor Manuel também mataram a curiosidade. Aí as pedrinhas pequenas, mas hoje isso aqui demais. Eu até pensei em sal e fui confirmar e confirmei mesmo em gelo. Pensei que é mentira, afinal é verdade. O professor Orlando, ao entrar no quintal, se deparou com uma cena que disse nunca ter visto. Muito gelo, nunca vi isso. Mas estão a tirar o gelo porque se o gelo derrete, tem medo? Já tem medo, nunca vimos, primeira vez. Estamos a tirar para evitar o frio que isso está a trazer. A chuva com granizo caiu apenas em algumas áreas da cidade de Menonga. Estou a vida do bairro Paz, não vimos esse gelo. As autoridades não informaram a velocidade do vento que atingiu a cidade, mas afirmaram que os estragos foram menores porque a população acatou os conselhos dos serviços de proteção civil e bombeiros. E os nossos homens estão sempre no terreno, a proteção civil está sempre no terreno. E a antemão já dizia que a chuva vai caindo fortemente. Em algumas ruas da cidade de Menonga, horas depois da chuva, ainda era possível encontrar o gelo. O granizo também fez cair muitas folhas. As árvores pareciam que tinham sido podadas.